Traz cachaça pro povo, menino, que essa machuca demais Bora, Mandel, bora, Marquinho, tome uma, tome uma Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de luar E os que me guiam aonde eu vou Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que esse é o seu, meu verdadeiro amor Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar, eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar, é tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Pra relembrar Essa é boa, hein? Um homem e uma mulher Juntos porque terem que é A beia luz, nós dois passamos Então, a gente vai sonhar E conseguir ter a missão Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Arrebenta Marquinhos na distorção aí, garoto Eita, pressão, menino Galera da minha salagoa Galera do Pernambuco Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro pra ela